A paz de Jesus e o amor de Maria Você alguma vez enfrentou alguma situação em que foi vítima inocente das circunstâncias? Você não tentou se envolver em tal situação, não teve culpa, mas mesmo assim foi envolvida no problema. Hoje vamos adentrar um pouco na história que conta sobre as duas mulheres de Jacó. O filho de Rebeca é Isaac e amanhã vamos entender como Lia entrou de gaiata nessa história e acabou sofrendo muito, mas se mostrou fiel até o fim e por isso foi recompensada pelo Senhor. Porém é uma história que demonstra muitos episódios de inveja e ciúmes. Me parece que a inveja que houve entre os irmãos Jacó e Esaú acabou se perpetuando na vida de Jacó, através das suas duas mulheres. Parece que nós, seres humanos, nunca estamos conformados com o que temos ou somos e queremos sempre mais. E pior, queremos o que é dos outros. Que triste! A inveja com certeza é um dos pecados mais lamentáveis da humanidade, pois através da inveja advém mortes, guerras e até destruição de famílias. Vou tentar resumir um pouco sobre a história dessas duas mulheres e amanhã fechamos meditando mais sobre o comportamento de Lia e o que ela pode nos ensinar. Lia era a filha mais velha de Labão, um pastor de ovelhas que vivia em Aram. Seu pai enganou Jacó, o homem que amava sua irmã mais nova, Raquel. Labão entregou Lia como esposa no lugar daquela que Jacó esperava receber na noite de núpcias. Esse costume da cultura do país determinava que a irmã mais velha deveria casar-se primeiro. Vamos ver um detalhe importante desse triângulo amoroso na passagem de Gênesis 29,16,20. Ora, Labão tinha duas filhas. A mais velha chamava-se Lia e a mais nova, Raquel. Lia tinha os olhos ternos e Raquel era bela de corpo e de rosto. Jacó, que amava Raquel, disse a Labão, eu te servirei por sete anos por Raquel, tua filha mais nova. É melhor, respondeu Labão, dá-la a ela a ti que é a outro, fica comigo. Assim Jacó serviu por Raquel sete anos, que lhe pareceram dias. Tão grande era o amor que ele tinha. Vejam bem, a Bíblia não descreve o problema nos olhos de Lia. Parece que usa o termo ternos para usar de gentileza com ela. Mas fica claro que havia uma grande diferença física entre Lia e Raquel. Também fica claro que Jacó sentiu-se atraído por Raquel e foi amor à primeira vista. Que a palavra diz também que Jacó trabalhou sete anos para ter direito a Raquel. E lhe pareceu dias, tamanho era seu amor por ela. E esse amor por Raquel rendeu muita história e muito sofrimento a Lia. Aliás, as duas, pois vamos ver o que está escrito em Gênesis 29, 30, 31. Jacó uniu-se também a Raquel, a quem amou mais do que a Lia. E serviu ainda por sete anos em casa de Labão. O Senhor vendo que Lia era desprezada, tornou-a fecunda. Então vejam, Lia acabou sendo abençoada por Deus. Enquanto Raquel tinha que ouvir o choro dos filhos de sua irmã. Enquanto ela não tinha nenhum filho. Como Lia não era tão amada por seu marido quanto Raquel. Talvez tenha passado mais tempo buscando a presença do Senhor. A Bíblia declara que Lia sentiu o cuidado de Deus no nascimento de cada um de seus filhos. Raquel teve o amor de Jacó, mas uma coisa é evidente na vida de Lia. Apesar das circunstâncias, ela foi uma esposa fiel e verdadeira. Lia, apesar de tudo, não voltou suas costas a Jacó e não desistiu de tentar ganhar o seu amor. Amanhã continuaremos com essa meditação e entenderemos melhor o drama de Lia. Imagina você não se sentir amada pelo homem que ama e ainda o ver amando outra mulher. Forte, né? Continua comigo aqui amanhã e acompanha essa novela, porque parece até coisas de novela. Mas não é, é vida real e Deus, assim como agiu na vida dessas mulheres que sofreram, se amarguraram, sofreram por amor, por questões familiares, sentiram inveja, ciúmes e criaram até contendas, Ele também é aquele que pode agir nas nossas vidas. Já que não somos diferentes, somos frágeis e pecadores também. Porém, a nossa força vem do Senhor e com Ele todas as realidades podem ser mudadas, inclusive nosso coração e nossas emoções. Marca alguém aqui nos comentários, compartilha esse vídeo nos seus stories, nos seus grupos de WhatsApp, se inscreve lá no nosso canal do YouTube, que está aqui na minha bio no Instagram, deixe o seu like e nos ajude na evangelização. E agora reza comigo essa oração. Que o teu amor vença em mim, Senhor, eu que nada sou, nada tenho, mas quero tudo em ti e contigo. E até amanhã, se a Pai de São nos permitir.